O prédio onde funcionou a antiga fábrica da Oleama, localizada no bairro do Dusterro, hoje está assim, lacrado. Fruto de uma ação conjunta do estado e município. O destino final dele é que ainda não se sabe. Outros prédios já têm seu futuro certo. Vão ser o novo lar de quem precisa de moradia. A Fundação Municipal de Patrimônio Histórico tem feito um trabalho muito importante nesse quesito. Atualmente estão sendo construídos quatro prédios que vão ser destinados a futuros moradores. E no segundo semestre, começo do início do ano que vem, vão ser iniciados mais três prédios que vão também servir de moradias habitacionais nessa área do centro da cidade. A ocupação residencial do Centro Histórico de São Luís faz parte de um pacto assinado pelo Poder Público e a sociedade civil organizada. Os futuros moradores dos prédios em recuperação serão pessoas que já residem na região do centro. Atualmente são os próprios moradores do centro da cidade que porventura moram em casas alugadas, mas já existe uma possibilidade de também se pensar em funcionários públicos. Então agora nesse momento a gente está com os moradores do centro, mas no segundo momento a gente vai entrar com funcionário público também. A proposta é da vida à região, movimentando inclusive a área comercial e de lazer. Por isso as praças também estão sendo revitalizadas. A determinação do prefeito Edvaldo Holanda é justamente nesse sentido, de que haja uma humanização do centro da cidade. Então nesse intuito o prefeito tem acordado com o governador Flávio Dino, que tem dado total apoio à Prefeitura Municipal de São Luís. E aí a gente vem fazendo um grande trabalho de revitalização das praças, recentemente revitalizamos a Praça Nauro Machado, já estamos em obras na Valdelino César e em breve vamos começar na Faustina, vamos começar na Pedro II, para que a gente possa mudar também toda a dinâmica dessa área do centro da cidade. e aí e